Olá, saborosas e saborosas! Hoje eu estou muito feliz, gente, porque um vídeo no meu canal atingiu 2 milhões de acessos, gente. Não é motivo para comemorar. Gente, qualquer coisa que acontece com o nosso trabalho, que seja de bom, a gente fica muito feliz, né? Eu sei que tem muitas pessoas por aí que faz isso em minutos. Mas, gente, nós que trabalhamos no YouTube, nós sabemos que isso não é fácil. É uma marca muito grande, gente. Então, em comemoração, hoje eu vou fazer um cachorro quente maravilhoso, super recheado, gente. Então, vamos à receita de hoje. Pessoal, tem a carne seca, ó, que eu vou dessalgar, vou cozinhar na panela de pressão, do jeito que ela está aqui mesmo, tá? Mas, antes, eu vou dessalgar ela e vou cozinhar ela até ficar molinha. Aqui, pessoal, tem 500 gramas de carne seca, tá bom? Pessoal, começo fritando 300 gramas de bacon picadinho. Isso aqui, pessoal, vai ser complemento do nosso cachorro quente. Isso aqui é opcional. Eu quero um cachorro quente bem gostoso, né? Então, eu quero colocar tudo o que eu gosto aqui nesse cachorro quente, tá bom? Aqui, pessoal, está meu mas em classe. Já coloquei todos os nossos ingredientes maravilhosos aqui na nossa mesa, gente. E agora a gente vai fazer a nossa receitinha. Aqui, pessoal, eu tenho uma água, ó, está fervendo. Eu vou colocar a salsicha. Pessoal, eu estou fazendo inteira hoje porque nos meus outros dois molhos que tem aí no canal, eu piquei. Aí, então, eu quis ser diferente. Eu acredito que vocês picando vai dar mais quantidade de pão. Então, pessoal, aqui tem 19 salsichas. Então, vai dar para 19 cachorro quente, tá? Aqui, pessoal, eu vou deixar ferver para a gente fazer um molho delicioso. Aqui, pessoal, eu tenho 800 gramas de linguiça que eu vou tirar a pele dela e vou fritar também. Assim que o bacon ficar fritinho, eu vou colocar a linguiça, tá bom? Aqui é fácil. A gente vai tirar a pele dela e a gente vai fritar essa linguiça toda desfiadinha para a gente estar colocando no nosso cachorro quente. Já fritei o bacon, pessoal. Agora eu estou retirando na vasilhinha. Tá bom, pessoal. Agora eu vou colocar a linguiça. Aqui, pessoal, eu vou colocar 800 gramas de linguiça calabresa, tirar da pele. E vamos fritar, né, gente? Com essa banhinha do bacon aqui, ó, e com um pouquinho que vai sair da linguiça também, vai ficar delicioso. Aqui, pessoal, eu já fritei, ó, minha linguiça. Agora eu vou retirar, colocar aqui no bol. Agora aqui, pessoal, eu vou colocar a carne seca que já está de salgada, cozinhada e desfiada, tá, gente? Vou jogar aqui um pouquinho de azeite, uma colher. Vou colocar aqui também um pouquinho de cebola. Só dar uma refogadinha mesmo, tá, gente? Aqui, pessoal, já ficou pronto. E aqui, pessoal, eu vou fazer o vinagrete. Aqui eu tenho três tomates, um pimentão verde, uma cebola picada, tudo picadinho, tá, gente? E aqui, salsinha e cebolinha picada, tá, gente? Aqui, pessoal, eu vou colocar aqui uma pitada de sal. Tudo é a gosto, tá, gente? Aqui, uma colher cheia de vinagre, uma colher de sopa e aqui, azeite, uma colher também, tá, gente? Como não é muito, eu estou fazendo uma quantidade menor. Aí eu estou, conforme for a quantidade que vocês forem fazer aí, vocês façam mais temperinho, né, gente? Pronto, aqui já ficou prontinho. Ó, gente, que delícia, né? Aqui, pessoal, com essa panela mesmo, com esse fundinho mesmo, eu vou colocar três colheres de sopa de óleo, uma cebola bem picadinha, três dentes de alho. Vamos dar uma refogadinha aqui, gente, pra gente colocar os restantes dos ingredientes. Esse fundinho aqui, gente, vai dar um gostinho especial no cachorro-quente de vocês. Agora, pessoal, eu vou colocar 400 gramas de molho de tomate. Aí, pessoal, nessa hora que esse fundinho solta e o gosto de tudo que passou nesse tachinho vai ficar aqui nesse molho. Gente, espero que essa receita faça bastante sucesso, que todas as receitas que eu faço nesse tachinho faz sucesso, né, Cíntia? Faz muito sucesso, graças a Deus. Só tem dado sorte. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, um pimentão picado. Gente, quem não gostar de pimentão não precisa, tá? Eu estou colocando porque a gente gosta e aqui nossos clientes também gostam, né, Cíntia? Sim, eles amam. Agora, pessoal, eu vou colocar só um pouquinho desse milho verde aqui. Aqui eu tenho duas latas de milho verde, mas eu não vou colocar tudo não, porque eu vou colocar por cima também do nosso cachorro-quente. Olha, gente, tem como ficar ruim? Não tem, né? Aqui, pessoal, eu coloquei quatro tomates picados. Deve estar muito gostoso, porque bonito tá. Isso. Agora, pessoal, já vou colocar aqui a salsicha. Vou colocar desse jeito, que eu quero elas inteiras. Aqui eu tenho 19. Um quilo de salsicha, né, gente? Já ferventadinha. Gente, aqui eu vou deixar uns 15 minutos nesse molhinho aqui, pegando o sabor de tudo que foi aqui. Tá bom? Pessoal, aqui eu tenho uma xícara e meia de água, olha. Mas aí vocês vão colocar do gosto que vocês quiserem, tá? Se quiser com mais caldinho, menos caldinho. Quem quiser deixar grossinho sem o caldinho, também pode, tá, pessoal? Porque só o tomate já vai soltar água. Vocês experimentem aí, se tiver bom de sal ou não, tá? Aqui eu vou colocar um pouquinho de sal, só uma pitadinha mesmo, porque já tá salgadinha aqui por causa da salsicha, né? Então, é só um pouquinho mesmo. Você experimenta aí. Está finalizado o nosso molho de cachorro quente, né, gente? Mas vou colocar a cereja do bolo, né? Que é a cebolinha e salsinha, gente, olha. Ficou 15 minutos aqui, ó, nesse temperinho aqui, tá, gente? Eu já tinha ferventado a salsicha, o molho está prontinho, só rechear os cachorros quentes. Bom, pessoal, agora a gente vai rechear o nosso cachorro quente. Aqui, pessoal, eu tenho 10 pães, que aqui na minha cidade custou 7 reais, tá? Esse pacotinho com 10. Então, pessoal, aqui, ó, tem o saco de pão, ó, de pão de cachorro quente. Aí eu vou cortar este pão, não até o fundo, tá, gente? Aí eu vou colocar aqui, ó, no saco. E aqui, pessoal, eu vou colocar um pouquinho do meu molho aqui dentro, olha. Porque esse molho aqui é tudo de bom, gente, ó. Põe um pouquinho do caldinho. Vem aqui, coloca uma salsicha, olha. E agora, pessoal, eu venho com meus complementos. Que aí, gente, aqui eu tenho o vinagrete, posso estar colocando. Tenho bacon, né, enfim. Aqui, eu posso estar colocando carne seca, né, ó. Vou colocar um pouquinho do nosso bacon. Vou colocar aqui também, gente. Vinagrete. Um pouquinho do milho. E agora, pessoal, eu vou colocar batata amassada que eu cozinhei. Aí eu tampo aqui, ó. E agora, pessoal, eu venho aqui com minha batata palha. E agora, pessoal, eu venho com dois ovos de codorna. Aqui, ó, eu costumo colocar salsinha aqui, ó. Pra dar um charme. Mas esse aqui é opcional, porque não é todo mundo que gosta, tá, gente? Às vezes também eu costumo colocar aqui em cima um pouquinho do vinagrete. Aqui, pessoal, eu tenho uma embalagem de hambúrguer, olha. Aí eu coloco o meu cachorro-quente aqui dentro. Nem dá pra fechar, mas como ele vai bem fechadinho aqui, ó. E aí, pessoal, eu costumo colocar também ketchup. Ketchup e maionese. Coloco duas maionese e dois ketchup. Pessoal, eu coloco nessa sacola com a alcinha. Olha. Coloco ketchup e a maionese aqui do ladinho. E está pronto, pessoal. E aqui, pessoal, está prontinho pro delivery. Só que o motoboy ensinaram uma maneira pra Cíntia, pra ela fazer assim, olha. Pra ir tudo muito bem apertadinho, eles rasgam a sacola e fecham. E a Cíntia gosta muito desse jeito. Eu fui com dózinha da sacola, mas tá dando certo até agora, ninguém nunca reclamou. Então, tá aqui. Prontinho, gente. Então, pessoal, agora eu vou fazer um bem recheadão, tá? Molinho. Uma salsicha. Vou colocar aqui. Linguiça. Olha, pessoal, não tem como isso ficar ruim. Fala sério. De repente, o cliente de vocês fala assim, eu quero com tudo. De tudo, você coloca um pouquinho. Porque aqui, a gente é desses, né? Gosta de tudo um pouquinho. Então, vai lá. Aqui, ó. Bacon. Não precisa colocar muito bacon, ó. Tá ótimo. Vou fazer de tudo um pouco, tá? Aqui, ó. Carne seca. Vinagrete. Milho verde. Batata. Sempre eu gosto de finalizar essa parte aqui com a batata, porque ela ajuda a segurar os recheios. Aí, pessoal, eu venho com batata palha. Olha isso, gente. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, já vão aí dando aquele like, hein? Se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo com seus amigos. Muito obrigada por vocês estarem aqui no meu canal. Tô muito feliz, porque o vídeo de cachorro-quente deu muitas visualizações. Dois milhões de acessos, gente. Eu tô muito feliz. Olha, aqui, eu gosto sempre de finalizar com a salsinha, cebolinha. Isso aqui é opcional, pessoal. Se não quiser, não precisa. E aí, pessoal, ficou assim. Olha, você pode jogar também um pouquinho do milho aqui em cima, pra dar mais um colorido. Vai do gosto de vocês, tá? E agora a gente vai colocar aqui nessa vasilhinha descartada de hambúrguer. Olha, aí eu ajeito bem. Aí eu coloco aqui na sacola. Coloco dois ketchup e duas maionese. Pode ser caseiro também, gente. Mas só que aqui eu não gosto de usar muito maionese caseira. Às vezes sim, às vezes não. Só quando o cliente pede mesmo. Porque aqui é uma cidade muito quente. Eu tenho medo dos clientes passarem mal. Então, gente. A Cíntia faz isso aqui, gente. Olha. E a gente manda pro nosso cliente. Gente, chegou aquela hora de cair de boca nesse cachorro quente, sujar até o nariz. Olha, vamos lá agora, gente. Gente, como que eu gosto de ketchup, eu vou de ketchup, tá? Olha, gente, misericórdia. Olha isso. Olha isso, pessoal. Meu Deus. Vamos lá, então? Vem comigo. Gente. Gente, eu quero comer a salsicha. Ela não foi mordida ainda. Bora lá. Vamos lá. Não tem jeito. Gente, só me resta chamar o galo. Não sei como é que minha boca tá suja, mas... Tudo faz parte. Vamos lá, gente. Dão bastante like aí nesse vídeo, pessoal. Que eu tô fazendo com muito amor e muito carinho pra vocês. Gente, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Com gostinho de cachorro quente. Gente, nós nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, gente. Muito obrigada por tudo. Gratidão. Tchau, gente.